E aí Ok Vamos jogar Trine Tive que diminuir a resolução do meu PC Deixa eu ver Ah Tá tudo ok aqui Ah droga não peguei Ah caiu ai quebrou Opa Opa Ah uma pegou Vem Na cabeça Ah E essa é a reação deles Ah isso ai Ok Ok Vamos voltar a jogar Eu to gravando a 30 fps Não sei porque o jogo não ta pegando mais A 60 fps O jogo não O play clan É o programa que eu gravo né Mas tudo bem Deixa tomar o jogo Ah tá bom Aqui essa bolinha que dá pra encher o sangue Daqui Daqui é onde a gente saiu da caverna Não da pra ir mais Vamos lá Olha só cara o gráfico Entra Podia fazer barulho de água Não fez nenhum barulho Não tem nada aqui Não sei como é que ta gravando que eu botei a 30 fps Sim Tem algumas grandes frutas de frutas em aquelas árvores Eles são chamados cocais Então tem algumas grandes frutas de frutas? Não, eles são frutas Talvez são frutas de frutas de frutas então? Eu... não sei Eles são ingleses né Os caras que dublaram Será que da pra matar? Não Não da pra pegar Ih Ele ataca hein Como é que eu vou pegar esse negocio? Como é que eu vou pegar esse negocio? Como é que eu vou pegar o negocio lá em cima? Não significa que eu sou no saco Ah droga Ah ali embaixo não da Se não já teria passado Ah! Droga! Opa! O peixe já foi? Ah! Sem saída! Vamos lá! Você consegue! Vai empurrando esse troço aí! Pô! Ele é muito pesado! Vai também! Como é que eu vou pegar o negócio aqui? Opa! Opa! Foi! Não! Desce! Ai! Droga! Quer parar? Caramba! Tirou um pouco do meu sangue! Não! Quem mandou construir esse negócio? Será que dá pra encravar aqui? Será que se eu botar aqui isso pega fome? Não! Não quebrou! Tá bom! Não! Crava isso aí! Foi uma boa experiência! Tem parada ali! O que é que cerca de caramba? Ai! Opa! Eu vou acabar com o seu sangue! Eu vou terminar! Você faz muito bem! Eu vou limitar! Vamos lá, não consegui. Agora eu coloco aqui, quem é o esperto, quem é o esperto, se passa oito minutos, novo nível, dois pontos de habilidade, aqui eu já peguei esse negócio da tábua, flecha de fogo, espada de fogo, porque eu já tenho flecha de gelo? Isso aqui é o que, investida em formações, cavaleiro ignora o peso da sua armadura enquanto corre em alta velocidade, ele consegue passar furiosamente pelos inimigos, ferindo-os, ele também consegue pular mais longe enquanto estiver investindo. Não, por enquanto não. É, eu vou pegar esse da espada de fogo, flecha de fogo, depois eu pego da investida, aí depois eu pego flecha de fogo, mas flecha explosiva é uma boa. Drago... ...zGEÃO VER... Aaah... ...maneira... ...ha... ...ta bom... Baroni, tem inimigo! Vamos extrear aqui a espada... Pô, meu tijinho? Tem um anti-trois aqui. Droga, já morri? Droga, pula! Pula! Vai morre, cara! Ah não, que isso! Não acredito que eu morri para aquele cara. Ah, ainda estou com a espalha de fogo. Não acredito que eu morri para aquele cara. O que é que é isso? Vem cá! Toma, seu safado! Você encheu o moçangue? Eu acho. Vamos pegar um negócio aqui em cima. Deixa eu ver. Feiticeiro Amadeus, né? O nome desse cara. Feiticeiro Amadeus, vamos lá. Não consigo fazer só três. Sou muito bom em desenhar quadrado, né? Ok. Tipo uma escadinha. Vamos lá, ladra! Você quer mais leve. Acho que isso também não faz muita diferença nesse jogo. Ok. Ah, B. Tem alguma coisa nesse cenário? Hum, não. O vídeo já tem 12 minutos. Então, clica em F8. E depois ir para a parte 2.